Fala galera linda do meu coração! Bem-vindos ao jornal. Eu tô me sentindo muito, William Bonner aqui. Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Tem um menino mudo aqui do meu lado, chama o Joãozinho. Karolins, o que elas comem? Onde vivem? Eu tô me sentindo muito no Jornal Nacional, viu? Tô demais. Por quê? Porque nós estamos na mesa. Eu não sei isso. Gente, a gente fez... Agora é sério. A movimentação que eu fiz pra esse vídeo acontecer aqui em casa, a gente simplesmente colocou a mesa na frente da janela, do lado do sofá, aqui do lado tem um sofá. Dá pra ver ele aqui no cantinho. Tá doideira. E aqui tem uma mesa, ou seja, a gente tá trancado nesse vídeo. Vamos ficar aqui com vocês pra sempre. O vídeo era quente ou frio, agora é 24 horas sentado. É isso. Mas basicamente, Joãozinho já deu um spoiler pra vocês, pois hoje estamos aqui pra fazer o vídeo quente ou frio. É um desafio que eu assisti lá no canal do Analdinho, gostei muito, e decidi recriar aqui no meu canal, porque ele é muito bom, real. Eu já dei muita risada lá, quero que vocês deem muita risada aqui. Então o que temos aqui? Um potinho com quente e frio. Eu não sei qual é, já está dobrado, mas estão aqui. E teremos vários alimentos. Um congelado ou gelado e o outro quente. Ou seja, quem tirar, às vezes tirar quente é ruim. Por exemplo... Sorvete. Sorvete quente, ruim. Entendeu? Às vezes tirar quente é maravilhoso. Pizza quente é muito melhor do que congelada. Vamos começar? Vamos. Antes de tudo, já deixa seu like. Comenta em quais os próximos vídeos a gente deve gravar. Se inscreve neste canal maravilhoso. Se inscreve lá no showzinho também. Por que você está com o boné ao contrário? Virado, de cabeça pra baixo? Não sei. Achei que eu queria ser uma personalidade diferente hoje. Ai gente, olhei. No vídeo de hoje. Você não gostou não? Tem vezes que eu tenho que repensar a minha vida mesmo. Um detalhe. Letícia está atrás da câmera. Ela vai colocar o alimento pra gente. E aí tiraremos quente ou frio. Quer dizer, a gente tira antes. Depois a gente vê qual que é o alimento. Fechou? Então pode colocar o primeiro. Bom, já temos o primeiro alimento aqui. Tô nervosa. Eu acho que quente é melhor, sabia? Por que? Porque tipo, pizza quente é bom. Pizza congelada é ruim. Se for refrigerante, por exemplo. Quente? Eu acho que é melhor um refrigerante quente do que uma pizza congelada. É, talvez. Entendeu? Vamos ver. Frio! Quente. Eu fiquei com frio. Só porque eu falei que quente era melhor, tá vendo? As palavras do universo indo até a mim. Sabe por quê? Boné ao contrário. Eu vi isso no livro hoje. Entendi. Toda vez que você usa boné assim, que tem a parte de cima aberta, ao contrário, você tem sorte. Aí é logo um sorvete. Gelo. Gelo. Vamos ver o que é. Taranã. Café. É café? É. Nossa. Esse aqui tá com gelo dentro, mano. Nesse gelo. Nossa, não deu pra ver, mas enfim. Tá com gelo real. Mano, é muito ruim. Nossa, eu amo café. Nossa, mas... Caraca, Luís, eu tô arrepiada. Eu queria experimentar. Prova. Tu quer? Prova. Quem sou eu, né? Pra limitar. É muito ruim, né? É horrível, né? É muito. Você pega geladinho, parece que vai ser delícia. Tu tava com um pouco de sede? Aham. Não, é muito ruim. Eu peguei geladinho, mas é horrível. Mas enfim, vou tomar aqui, né? Porque... Ah, o meu tá suave, quentinho. Só que tá sem açúcar, né? Sem adoçante. Nossa, ficou muito forte. Meu Deus do céu. Bom, primeira rodada, quem se ferrou? Euzinho. Num cafézinho de até um ano. Agora vamos virar, pra ela conseguir colocar. Porque tem um monte de alimento ali. Já temos o próximo alimento aqui. Vamos tirar. Um, dois, três e... Frio. Frio de novo. Quente de novo. Ai, Joane, você tá roubando. Eu não sei, pode ser um sorvete. Pode ser um açaí. Tá roubando. Mas você falou que quente era melhor aí. Você tá pegando sempre quente. Pode ser um refri. Ó, não é que eu falei. Olha isso aqui. Ah, sim. O poder do universo. É o meu favor hoje. Bom. Vai. Besteira estourei. Ai, caramba. Mano, essa pizza, olha isso. Aquelas pizzas congeladas de forno. Ela tá muito dura. Eu acho que essa aí não vai dar pra você comer inteira, não. Mano, tá demais. Tá congeladaça. Não vai dar pra você comer. E aqui temos o ator quente. Não, mas não vai dar pra você comer tudo isso. Olha isso. O queijo tá duraço. Não dá, amor, pra comer. É ruim? Acho que é ruim. A minha tá um pouco ruim, tá quente. Mas tudo por isso que é maravilhoso, não é mesmo? Quer comer tudo? Não tem que comer. Tô mordo. Dá pra ouvir o crack do gelo. Tá bom. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dizinho. Tô rindo. Tudo tô rindo. Tô me fazendo. Então vamos lá? Aí. Quente, quente, quente. É bom. Coca-Cola geladinha E a outra foi no micro? A outra foi no micro Bom, eu tô aqui com a minha coquinha geladinha Tem até gelinho Vou colocar a minha coquinha quentinha Nossa, uma coca gelada é gostosa Coca-Cola quente não é? É bom quente? Nossa, tá muito quente Mas assim Parece chá Entre a coca quente e o café frio Coca-Cola quente é mais fácil de tomar É Porque é menos forte, sabe? Ela é doce, é só ruim Ela fica sem garras Não, tá horrível Minha tá boa Minha tá delícia Vou virar, mas faz com o remédio Boa, molecote Próximo Olha, gente, acho que eu vou morrer Tira o boné Boné é minha arma Tira o boné, né? Vou pegar frio, tô te olhando Mano, eu não tô acreditando Eu falei É verdade, olha aqui Quente 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 Não E aí, eu sou mágico Eu tô chocada Vamos ver quem vai se dar mal agora Ué Chocolate Ah, suave Os dois vão se dar bem Aham Nossa, chocolate de cookies ainda Mando bem, hein? Essa arrasou Esse aqui foi de boa Porque é chocolate quente Eu peguei quente ou frio? Você é quente Hum, delícia Eu amo chocolate deitido Hum, olha que delícia Olha que maravilhoso Ah, esse aqui foi besteira Hum, isso eu faço questão de comer inteiro Hum, hum Nossa, chocolate deitido é muito melhor, né? Fica muito melhor Mas parece que ele rende muito menos Vamos para o próximo agora João João tá roubando É a minha bandeira Esse chapéu aí tem Chapéu Esse boné aí tem alguma coisa É a bandeira do Naruto O negócio do Naruto Nossa, eu tô ainda com gostinho de chocolate Delícia no meu bocado Frio Ah, não Nós vamos jogar de novo E tu vai tirar o boné Não é possível Amor, deixa eu tirar o boné Não é possível Cada um com as suas técnicas Não tô Não dá Como assim? Amor, é do Naruto Não sei se você sabe Não, amor Só que gostei nele Gostei Gente, amor O chácara do boné já passou por minha vida Gente, eu tô chocada Não adianta Sério, eu tô chocada O que você tá fazendo? Você tá sentindo o papel maior? O que você tá fazendo? Não, porque eu não sei Quanto tá maior, quanto tá maior Bom, mas pode ser que eu tenha dado certo É verdade Sorte, aliás Pode ser que eu tenha dado sorte Então vamos lá Coxinha Você não deu sorte nenhuma Mano Olha isso Dá pra ver o gelo na coxinha Crua Olha isso Dá pra ver o gelo total Estão vendo? Olha aqui o pedaço de gelo Nossa, isso aqui vai ser impossível, véi Não, essa aqui comer inteira não tem como Comer inteira não tem como Nossa senhora Essa aqui só dá uma mordida melhor Bom, essa eu me ferrei Mas assim, ó Nível hard Não vai dar pra você comer a mordida inteira Ai, que horrível, amor É massa Muito ruim Óbvio que é muito ruim, amor É massa crua Muito seco Não é doida Essa aí é delícia Besteira, coxinha Nossa, delícia Ai, amor Você tá dando muita sorte nesse Nesse coisa Amor, eu fiz um negocinho antes ali Comer a boné Vou ficar aqui com a minha coxinha Congelada Olha isso Mano Olha Congelada, congelada Quer usar a boné na próxima? É É muito ruim Essa eu não comi inteira Não deu O meio O frango Tava congelado Duro, duro, duro Não tinha condição De comer Então essa Me desculpem Mas não deu Já que você se ferrou nessa última botinha Eu vou botar o boné Ao contrário Eu tenho que colocar em você, amor Que poder tá Ah, entendi Em mim Nossa, vai ficar um colar em mim Bom Pró Mano, tá chegando no final Eu acho que agora tem coisas boas Porque a gente tem uma base Do que a Lê comprou Porque a gente tava junto Mas a gente não sabe a ordem Ela vai pô Eu lembro que tinha umas coisas muito boas Não, sim Ó, eu sei Ó, uma coisa que eu sei Eu sei que tem hambúrguer Aham A questão é Será que agora Para de tocar Se for, então eu não sei Você quer botar o boné? Quero Agora você tá com os meus poderes, amor Tá Use bem E use com sabedoria, tá? Que linda Porque se você passar dos limites Usando os poderes Vai Vai acontecer coisa muito ruim com você Quente O que eu falei? Frio Quente Você tá com o boné, amor Do quente? É verdade Eu tô Tá vendo Então agora eu me dei bem É isso que eu tô falando Quando você tá com o boné do quente Você pega quente Quando você tá com o boné do frio Não tem boné do frio ainda Então vamos lá? Vai, amor Ai, meu Deus Você usou o boné numa hora ruim Eu só me ferro Amor Você não tá conseguindo prestar atenção E usar o seu chá Mano Eu só me ferro Tá quente? Tipo, fervendo? Amor, meu shake Mano Tem até Tá saindo bolha de quente Deixa eu ver, amor Vai me dar uma dor de barriga Delícia Olha isso Ele tá fervendo Não é milkshake Milkshake não é quente Milkshake quente Existe? Não É óbvio que não Sopinha, vida De chocolate Vai dar dor de barriga Isso vai Isso aqui eu não posso negar mesmo Vai dar dor de barriga muita Depois eu conto pra vocês se deu Ele é gostosinho Só que tipo, tem cara de dor de barriga, né? Tem Não Vai bater no chão Tem A gente vai sair daqui a pouco Pelo menos uns 20 minutos no banheiro Você tem que ficar Pra não precisar cagar no rolê Ai, gente Eu só me ferrei nesse vídeo Enfim, galerinha Tá bom Tá gostosinho? Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Quem ficou até o final Comenta a hashtag Boné Que foi o talismã Antes de começar o vídeo Eu fiz um negócio Gente, eu fiquei chocada Sério E posso falar? Porque não é questão de sorte Sorte é quando as coisas acontecem Tipo, ah, sorte, sorte Agora quando você fala Antes de acontecer Quer dizer que é algo premeditado E eu tô desde o início do vídeo Falando do meu boné Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem ficou até o final Comenta a hashtag Boné E Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês